Salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá na casa de vocês? Hoje eu tenho um pedido mega especial pra todos vocês desse nosso canal, exatamente isso. Hoje à noite, às 20 horas, vai sair o trailer da próxima etapa. O que vai acontecer com a gente? Agora a gente deixou a sogrinha, e aí? Será que os aventureiros vão parar agora? Será que a gente vai voltar pra casa? A saudade bateu? É, como vocês podem ver aqui, eu acho que a aventura vai continuar. Mas é um trailer. Esses trailers são criados, galera, pra gente também tentar agarear novos inscritos aí, novas pessoas pra conhecerem. Então eu vou pedir pra vocês compartilharem. Sabe compartilhar no YouTube? Não? Vou mostrar pra vocês aqui, é só abaixar um pouquinho e clicar ali no compartilhar. Tem ali embaixo compartilhar, isso tem no celular também. Eu acho que é uma setinha, você clica ali, compartilhar. Compartilhem esse vídeo, galera. Deixa o seu like, assistiu. Nossa, curti, curti pra caramba. Deixa o like, é a próxima etapa. E compartilha, galera. Compartilha no Facebook, compartilha, dá um print lá e manda no Instagram da galera. O que vocês conseguirem compartilhar ajuda a gente demais. Grupo do WhatsApp, compartilhem o vídeo. Vai lá, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram que vocês participam. Cara, ajuda a gente nessa aí. Eu tô pedindo pra vocês mesmo, pra gente, sabe, conseguir trazer novos aventureiros, atrair. A gente já tá com 230 mil de vocês aí do outro lado, galera. Muito maneiro mesmo. Eu e o Baixinha, a gente tá aqui numa loucura, rodando cada dia num posto diferente, parando aqui. Porém, a gente precisa dessa ajuda de vocês. Porque só o nosso canalzinho, o algoritmo do YouTube toda hora tá mudando, tá dando umas mudanças lá muito loucas. E aí acaba que às vezes abaixa nossas views, aumenta nossas views. Pra gente continuar subindo aí e continuar crescendo esse nosso canal. Isso vai ser muito importante lá pra quando a gente sair agora, a gente tá em rota final também aí do Brasil. Como você sabe, é a nossa última voltinha aí agora, mais alguns meses e a gente já deve estar em casa. Então, ajuda a gente, certo? Assistiu o vídeo hoje às 20 horas, vai ter um vídeo mega especial, trailerzinho, da próxima etapa, então, do nosso projeto. O que vai acontecer com o canal? Indico a todo mundo olhar mesmo, olhem mesmo esse vídeo, que vai ser animal e compartilhem. Compartilha ele com todo mundo que vocês conhecem, é sério. Ajuda a gente aí, que vocês vão dar uma força do caramba para nós, tá bom? Um abraço, um beijo e um queijo, vivendo o mundo afora. Vamos embora nessa aventura, galera, junto com a gente. Obrigado pelo apoio.